Os anjos são personalidades. Eles têm personalidade. O Ricardo acabou de dar uma outra a Gabriel, que ele é do departamento messiânico e é verdade, ele é um mensageiro. Ele é tido como mensageiro. Então ele tem uma personalidade, assim como o Miguel é aquele que luta, é aquele que ajuda. E os anjos são invisíveis aos olhos humanos. Porém, às vezes, eles sim, eles aparecem como semelhança de homens. E nós vamos ver vários caros. São essas passagens todas que a gente tem aí para estudar e para ler. Por exemplo, vocês lembram, eu quando falo assim de algumas coisas, já vem na minha cabeça alguma. A gente vai falar disso também. Mas vocês lembram quando Adrão saiu da tenda, foi chamado? O que ele viu? Quantos eram? Três anjos. Isso tinha uma aparência de homens. E eles eram três anjos. É interessantíssimo isso. Por que três? Por que três e não um? Adrão foi tão especial que ele teve uma visão da trindade. Um desses anjos era pai, o outro era o filho e o outro era, sim, o Espírito Santo. Então, se indolizando, claro. Então, até a passagem fala isso, se indolizando. Então, eles são invisíveis, mas às vezes, eles são visíveis aos olhos humanos. Por exemplo, quem mais? Outro que eu gosto muito de lembrar, Gideão. Gideão, Gideão teve um anjo que apareceu a ele. Este anjo que apareceu a Gideão era Jesus? É. É. Era Jesus que apareceu para ele. Nem sempre os anjos são Jesus ou são o pai ou simbolizam o Espírito Santo. Sim. Que lutou. Que lutou com Jacó. É. Não é mais. Então, provavelmente... É. Mas é um anjo. E, aliás, a gente louva isso, né? Tem um louvor que fala que Jacó lutou com anjo, né? Enfim. Eu tentei, mas eu não tive tempo, de estudar, até que tonto, como é que a gente sabe se o anjo, que às vezes está escrito o anjo de Deus, está escrito com letra maiúscula, se esse anjo é Jesus, quando que não é Jesus, mas eu não fui, não consegui chegar lá. Tem algumas passagens que, é claro, que cita e diz quem é o anjo, né? Uma das diferenciações, e que eu gosto muito, o anjo que aceita a adoração é Jesus, é Deus, pai. O anjo que não aceita é um anjo. Tá? Por quê? Porque não se adora anjos, e eles não aceitam a adoração. Ele falou, não, sou com você, exatamente, ele diz, não, eu sou com... A gente tem a passagem aqui, eu acho, que a gente vai chegar lá. É em Apocalipse também. E tem, eu sou conservo como vocês, né? Então, é isso aí. Caráter dos anjos. A sua adoração, então, olha, isso que a gente acabou de falar, os anjos eleitos e santos nunca aceitam a adoração do homem, mas os anjos caídos, sim. Qual é o exemplo que a gente tem de atrevimento total de um anjo que quer adoração? Na tentação de Jesus? O que que o anjo queria? Tudo isso eu te darei se você me adorar. Então, o anjo caído, ele quer adoração. Ele quer. Os anjos de Deus, não. A odediência, olha lá. A odediência dos anjos é imediata e inquestionavelmente perfeita. Porém, aqui não está dizendo, mas a odediência dos anjos é somente a Deus. A sua sadedoria. Os anjos são sábios, mas não são sábios de tudo como Deus é. Eles não são oniscientes. O seu conhecimento, a mesma coisa, embora tendo sadedoria, eles não são oniscientes. A sua mansidão. Os anjos levam em seu caráter a mansidão de Deus. Aos anjos caídos surgiu o orgulho. Aos anjos eleitos, mansidão e humildade. Nanso e unilde. A sua força. Estas passagens todas que tem aí, depois vocês podem ler, dão exemplos de força e poder dos anjos. Os anjos, entretanto, não são todo poderosos. Eles não são onipotentes. A sua santidade. Eles, sim, possuem os atributos da santidade divina. Derivada de Deus. Sua paciência. Os anjos têm qualidade da paciência. Eles esteram diante de Deus e cuntrem sua ordem. Vamos lá em números. Eu não relitei. Números 22, de 22 a 25. Vamos ver o que diz lá. Gosto muito dessa coisa de taciência. Eu acho que os anjos são professores. Será? Números 22, de 22 a... Eu gosto quando tem passagens assim, que cita números e cinta Levítico. É tão difícil da gente ler. Vamos lá. 22 a 25, é isso? E a ira de Deus acendeu-se, porque ele entrou-se a caninha do adversário. Vamos ver onde se fala da paciência. Olha, não fala da palavra paciência, né? Mas mostra que o anjo ficou pra lá e pra cá, esteirando que a ordem de Deus fosse dada. Indora não fale exatamente da paciência. Não sei o que está citando aqui. Não é? Ficou ali esteirando. Exatamente. Sua modéstia. Os anjos são reservados e decentes em conduta diante de Deus e daqueles que são herdeiros da salvação. O anjo não fica se mostrando. Né? Olha, olha como eu sou lindo. Olha que beleza que eu sou. Olha o que eu faço. Olha o que eu tosso. A sua habilidade. Os anjos, quando enviados por Deus para várias pessoas na Terra, podem falar as línguas necessárias para se comunicar e comunicar a mensagem de Deus. Eles podem falar a língua dos homens ou dos anjos. A sua habilidade linguística é vista. Sua alegria. Os anjos se regozijaram na criação da Terra. A sua vestimenta. Fala-se geralmente que os anjos estão vestidos de rotas brancas. Ou rotas que são brilhantes como a luz. Nenhuma treva existe neles. Ninguém me perguntou. É, Sérgio? Mas você falou que eles são invisíveis, que ele não tem corpo. Não é que eles têm roupa. Ah, ok. Né? Sim. Roupa espiritual. Né? Eles são luzes. Eles são... Quando se vê, as roupas seriam brancas. Os títulos dos anjos. Isso é bastante... A gente vê muito as coisas que os anjos fazem. É muito descrito em Apocalipse, né? Mas eles são vigilantes. Os anjos contentam essa Terra como um teatro. Eles estão sempre acordados. Os anjos não tornem. Né? Então, eles veem, eles assistem tudo o que está acontecendo. E esperam as ordens de Deus quando eles têm que interferir. Aonde houve uma interferência assim que foi muito linda? De um anjo. Ou de vários. Sim. E outro. Mais importante pra nós. Quem anunciou aos pastores que Jesus tinha nascido? Os anjos. Né? Então, quando eles aguardam, eles veem o que está acontecendo e exteram a ordem do Senhor pra trazer a mensagem. O que nós? Exército Celestial. Olha lá. Significante dos exércitos de Deus. A hoste Celestial. Eles são o exército do Senhor. Eles são espíritos ministradores. Eles são os servos do Criador. Os anjos, indora intermediários, não são mediadores. Quem é o mediador? Só Jesus é mediador. É o único que pode ser o mediador entre o homem e Deus. Nem anjos e nem Maria. E nem santos nenhum. Quando falam, né? Eu, uma vez, vieram me trazer, eu estava na escola e vieram me trazer na minha sala um santinho daquele Estedito. Olha, isso aqui, séries, você ora, porque Santo Estedito atende. Pra não ser desagradável, eu até li a oração e lá estava escrito assim. Santo Estedito tede a Deus que faça o milagre. Falei, filhota, era minha secretária. Pra que que eu vou ter dito? Se ele tede pra Deus? A gente fala direto com o presidente. A gente não precisa passar por ninguém pra falar com Deus, né? Da mesma maneira, os anjos não são intermediários entre nós e Deus. A situação do câncer e tudo, e aí um rapaz do meu lado falou assim, ah, você conhece o padre Marcelo? Ah, eu conheço. Aí ele falou assim, então, você pode ir até lá, a oração dele diante de Deus. Eu falei, mas o véu já se rasgou, né? A gente pode ir direto ao pai. Ele olhou pra minha cara assim, nossa, é bom falar com quem entende, né? E eu nem... É. Aí eu sempre fiquei, a gente conversou. É, o véu rasgou. Mas, enfim, é isso mesmo, tá? Nós temos acesso direto ao nosso pai. A gente não precisa de intermediários. Aonde nasce? O eleito, então, os anjos que se recusaram a seguir Satanás, são agora os anjos eleitos. Cristo, os santos, também são chamados os eleitos de Deus. Estrelas da manhã. Os anjos são como estrelas de luz. Lúcifer foi a estrela da manhã antes da sua queda. Ele tornou-se uma estrela caída quando pecou contra Deus. Anjos, a palavra anjo, significa, simplesmente, agente ou mensageiro. Mais ou na vez, os anjos são mensageiros de Deus. Aham. Não é? Olha lá. Vamos lá ler, então? Apocalipse 1, 20. Apocalipse 1, 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. É nóis. Né? Ok. É nóis. O Serafim. Isaías 6, de 1 a 7. Eu, particularmente, amo essa passagem. Existe apenas uma passagem como referência para os seres angelicais chamados Serafim. O título interpretado significa aqueles que queimam. Alguém consegue lembrar que passagem é essa de Isaías? Vamos lá, Isaías 6. E quem é que pega a drasa? Quem? Um Serafim. É um Serafim. Que pega a drasa e com a drasa toca os ládios, porque Isaías diz, eu sou um homem de impuros ládios, né? Então, o Serafim purifica os ládios com a drasa. Não sei, né? Não sei te dizer. O querudim. Indora diferente, a revelação do querudim, Tarese está ligada com a do Serafim. Os Serafim são aqueles que têm o clamor santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que eles dizem isso continuamente para Deus, né? É um cântico, é um louvor constante para Deus. O querudim, de uma certa maneira, também. Vamos lá. O querudim, ele é um anjo. Muitos estudiosos declaram que querudim é uma ordem distinta de seres angelicais, diferente do Serafim. Porém, similar. O querudim é o representante ou símbolo da divindade, adençoada com a natureza humana, tomada na essência divina. Isso está em Gênesis 3, 24. E alguns também afirmam que o querudim são os santos. A terceira opinião que é colocada por alguns é que o querudim, especialmente aqueles vistos na visão de Ezequiel, e João, são símbolos dos santos, símbolos dos santos redimidos. Ok? O ministério dos anjos. Ministério em função dos anjos, principalmente duas dobras. Adoração a Deus e serviço. Então, os anjos foram criados para adorar a Deus e servir a Deus, não a nós. Eles servem a nós quando é por ordem do Senhor. Adorar e servir a Deus. A gente pisou na bola um pouco, né? Mas fomos criados para o serviço do Senhor, para servir e adorar. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, dão evidência abundante da atarição angelical e ministração aos santos. No Antigo Testamento, um anjo ministrou a Agar e a Ismael. Quem era Agar? Alguém lembra? Isso era a escrava, né? De Sara, que Sara convenceu que tivesse um filho para que fosse um filho para ela e, depois disso, ela se arretendeu. Sara não quis mais. Ah, não quero ela aqui. Mandou em Dora. E, quando Sara foi em Dora, um anjo ministrou. Que o que o anjo disse, tragar. Vocês lembram? Aham. O que ele diz para ela? Que a geração, a descendência, ele adençoaria. Quem são eles hoje? Alguém falou aí? Ah, você. Pode falar, Zé. Tudo bem. O Zé da... Eu, olha... Não, não. O Zé, ele é fornado nisso aqui. Ele fica ali, às vezes, os pitacos que ele dá, eu gosto muito, porque, às vezes, tem coisas que, ou eu esqueço, não sei o que, e o Zé lembra, ele é uma bênção, porque ele estuda muito. Então, e ele gosta disso. Então, Isnael são os árabes. Hoje, né? Então, e os descendentes de Isaac? São quem? Os edreus, os israelitas, né? Então, e nós, de uma certa maneira, adotados, né? que nós fazemos parte desse povo. Três anjos visitaram Adrão e Sara. Olha lá. Lembra? Quando eu falei? Dois deles resgataram Ló, de Sodoma. Vocês lembram que Adrão orou para Deus e pediu que o sobrinho dele estava lá em Sodoma e dois foram visitar. Então, tem um dez aí. Vocês estão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai para dez? Não tem nem cinco, nem? Então, é porque tinha vinte e três citações aí. Eu fui escolhendo algumas para colocar que não ia dar tempo. Deus enviou um anjo para avisar o profeta Balaão da sua desobediência. Números 22, de 30 a 35. Vamos ler. Ah, isso? O anjo corrige. Exatamente. Então, é aí que está. Elias. O que aconteceu com Elias? Depois dele ter derrotado todo aquele dano de profetas de uma forma maravilhosa. O que aconteceu com ele? Com medo de quem? Com medo de Jezabel. E aí, para onde ele foi? Cuidado com a gente. Cuidado com a gente. Enfim, Elias ficou com medo de Jezabel, né? Imagina, de todo ele ter destruído quatrocentos e tanto, ele ficou com medo que ela matasse ele. do rei... Agora eu não lembro o nome. É. Mas, claro. É. É. Enfim. E aí, Elias foi para onde? Foi esconder. Numa caverna. Né? E ficou lá, escondidinho. E é uma das maiores descrições que eu vejo do que é detressão. Né? A pessoa que fica detrimida faz o quê? Se isola num quarto, às vezes, não consegue nem sair da cama, só quer dormir, que era o que Elias ficou fazendo. Dormindo, não se alimentava, não fazia nada e ele foi alimentado por um anjo. O anjo acorda, ele come, bebe, não é? Então, aonde nós? Daniel foi preservado por um anjo, aonde? Na cova dos leões. Da mesma maneira, os três amigos, né? Da fornalha. O anjo do senhor, olha lá, apareceu tragideão, assim como para os outros. Os anjos são usados para julgamento e para adensoar. para julgamento. Faz toco tento, é, faz toco tento até que eu li essa passagem. Estava lendo umas tarábolas do senhor e tem uma tarábola que é do joio e do trigo, né? E quando se fala da setaração, quem é que vai setarar o joio? Deus e os anjos. Deus e os anjos. Pois é, oh dear. Então, o antigo testamento está na verdade repleto de ministração para os herdeiros da salvação. Bem como ministrando julgamentos de Deus. Aonde mais tem um julgamento assim forte dos anjos, tremendo? Sim, no antigo testamento. que anjo foi enviado por Deus no Egito? O anjo da morte. E como é que ele julgava? Pelo sangue astergido, né? No batente das tortas, o anjo passava reto. Esses, então, não eram para ser, os primogênios não eram para ser mortos. Ok? No Novo Testamento, então, vamos falar, porque a gente falou das atarições dos anjos até agora no antigo. E no Novo Testamento? No ministério de Jesus. Primeiro, que ele já foi anunciado, né? A própria nascimento dele foi anunciado por um anjo. Os anjos desejam examinar o ministério no plano da redenção. Mas vamos lá. em seu nascimento os anjos falaram para Maria, para quem mais? Para José. Olha que importante, né? Imaginem o que foi esta vinda do anjo para José. Gente, José ia casar, aquela mulher estava prometida para ele. Uma virgem que teria, não diz exatamente, mas que teria 16 aninhos. E de repente, esta virgem está grávida. Só um anjo do Senhor para convencer, para ministrar José, para trazer a mensagem de Deus de uma maneira que José aceitasse e cresse. Você acha que fosse qualquer um outro que fosse falar para José ele acreditar? E achar? Ah, então tá. Ah, então tá bom. Ok? Então, foi um anjo que fez isso. Na tentação, nós estamos falando disso tudo no ministério de Jesus. Na tentação, depois dos 40 dias, depois que ele foi tentado, o que aconteceu? Os anjos vieram alimentar Jesus. Não foi? Vieram alimentar. Em seu ministério, os anjos subiram e desceram sobre o filho do homem. Isso, Trótrio Jesus diz. E eu quero que vocês leiam isso. Em João 1,51. Evangelho de João 1,51. É Jesus falando. 45. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Na sua intercessão, quando Jesus está no Getsemane, um anjo fortalece fortalece intimamente Jesus. E doze legiões de anjos estavam disponíveis se ele pedisse ajuda. Na sua ressurreição, quem foi que contou? Quem trouxe a notícia da ressurreição? Um anjo, um anjo, dois, dois homens, né, de trajes brilhantes, falaram aos discípulos, não, desculpa, falaram com as mulheres. Na sua ascensão, quando Jesus subiu aos céus, o que aconteceu? Como é que os discípulos ficaram? Chocados, chorando, né, que pronto, agora ele foi, agora ele realmente foi. Quem é que fala com os discípulos? Anjos. O que que eles dizem? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, verão, descer, verão, porque ele voltará. Não foi? Foi assim que ele consolou. Não precisa chorar. Não chorem, porque esse mesmo Jesus que agora vocês virão subir, vocês virão descer. Vamos ver isso? Está em Lucas 24, 50, 51. Lucas 24, 24, 24, 24, 28, 29, 29, 30, e aconteceu o que? Adençoando-os ele, se atartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles tornaram-se um grande, Não, 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 não é essa passagem, não. Não é em Lucas, não. Que quando o anjo diz, acho que é Mateus, este mesmo Jesus que viste subir, não fica triste, porque ele voltará. Deixa eu ver se é em Mateus. Mateus. 16? 25, 31 é o quê? Mateus também? Virar na glória de seu pai com seus anjos, e então dará a cada segundo... É, mas não é essa que eu quero. Não. É quando ele fala com os atóstolos que estão chorando pela partida de Jesus, na ascensão. É quando ele fala com os anjos. Peraí, 25. Não. Eu quero os anjos falando com os discípulos. Isso. Mas... Tá. Mas em alguns evangelhos não tem, Zé? Eu acho que tem. na hora da ascensão. Ressurreição. É, não tem, não. Tem que crer. Em Marcos não está, em Lucas não está. Então, em Atos. Nem João. Tá bom. Então, vamos ficar no Atos, se ele não está citando... Atos, quanto? Um, dez... Nós recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serneis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, de Celeste. Era aí, eu quero ver. A ascensão de Jesus. Ah, bom, é na ascensão. É, e na ascensão. E disse-lhes, não vos tento das estações, nós receberei... E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás orando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então tá, é na ascensão. Ok? E, aonde mais? Em seu retorno. Os anjos atenderão Cristo na sua segunda vinda. Eles se juntarão, os eleitos, e separarão os terversos dele. Que é a passagem justamente que eu falei do joio e do trigo. Ai, vamos tomar café. Ai, tá bem aquela lenda. Então vamos parar aqui, tomar café. Ah, tá bem. Obrigado. 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 Pronto. Então vamos lá. Aí na igreja trimitiva. Então, nós já vimos no Antigo Testamento, agora estamos vendo no Novo Testamento, vimos no Ministério de Jesus e agora a gente está vendo na igreja trimitiva, né? Que provavelmente, provavelmente não, com certeza as passagens todas estão em atos. Um anjo adriu as tortas da prisão para libertar os apóstolos para testemunharem. Ok? Felipe, esse é muito interessante. De uma maneira, mostra que o anjo não foram criados para pregar o Evangelho. Eles não podem entregar, eles não entregam o Evangelho. E nessa passagem de Felipe, se vocês vão lá checar, e está em Atos 8, 26, um anjo é que disse para Felipe, vá tratar o lugar. Então o anjo sabia que tinha o Etíote lá, que estava lá, mas não era ele que iria entregar o Evangelho, e sim Felipe. Então ele é o anjo que envia, que avisa Felipe, para ele ir para lá. Entrega para o Etíote. Um anjo instruiu Cornélio para enviar Pedro para ouvir as palavras do Evangelho. Um anjo resgatou Pedro da prisão na noite anterior de ele ser assassinado. Herodes foi morto por um anjo por causa do seu orgulho. Paulo estrimentou a presença do anjo na tempestade a caminho de Roma. Os santos julgarão os anjos no devido tempo. Os santos estão proibidos de adorar os anjos. Nós. Nós. É, diz aqui. Sim, os anjos caídos, né? Todos os anjos foram criados por Cristo para adorá-los. Somente os anjos caídos buscam a adoração que pertence somente a Deus. Os espíritos angelicais estão ao redor da igreja. Olha lá. Quando os crentes se juntam para adorar a Cristo. Amém. O ministério final dos anjos é escoltar o espírito do santo que morreu ao paraíso. A presença inediata de Deus. Considere essas passagens à luz da transladação física de Enoque, Elias e do trote de Jesus. Porque na ascensão, na taçagem que nós lemos, os anjos subiram, estavam junto dele na ascensão. As escrituras dão a entender que todos têm um anjo guardião. Aí que vem. Vamos lá. Em Mateus 18, 10. Aí que vem a história de dar nome para o teu anjo. 18, 10. Alguém achou? Vede, não destrezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os seus anjos. Quer dizer, os anjos... Mas não que tenha um anjo especial, né? Aquele que é teu. É? Lê. Mas a igreja fazia a continuação por Deus. E quando Herodes estava para fazer, não. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata suas sandálias. Aí segue, saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou... Logo, o anjo se apartou do outro. Sim. 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 Mas, o que eu... Exatamente. Que cada um tem o anjo. Que é de onde vem a tal... O anjo da guarda, né? E o que a gente tem que ter cuidado mais... É que aqui, graças a Deus, na igreja evangélica não tem isso. Mas na igreja católica sim, né? Que tinha até oração para o anjo da guarda. E tem essa coisa de dizer que tem um anjo com nome. Se você quiser descobrir o nome do teu anjo, você pode descobrir. Como se tricizasse, né? Exato. E é, é. Exato. Então, vamos lá. Os anjos e o evangelho. Então, eu já disse para vocês que não é permitido ao anjo entregar o evangelho. Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, né? O anjo Gabriel também anunciou a virgem Nariu o nascimento da criança. Os pastores, olha lá no canto, ouviram a proclamação angelical. O anjo não pôde entregar para o etíote, isso a gente já falou. Mas falou para a filite, aonde que ele tinha que ir? Para entregar para o etíope. Foi um anjo que apareceu a Cornélio para chamar Pedro. E foi um anjo que falou a Paulo que ele testificaria diante de César em Roma. Por isso, o peso do evangelho está sobre aqueles que estão redimidos do pecado. Então, sobre nós. A pregação do evangelho é nossa tarefa, não dos anjos. No livro de Atocalipse, é impressionante, né? Porque tem os anjos todos e tem as funções. Então vai, desde inumeráveis anjos adoram a Deus e ao Cordeiro. Quatro anjos retém os ventos do julgamento que está sobre a terra. Sete anjos tocam as sete trombetas do julgamento. Miguel e seus anjos estavam em guerra com Satanás. O ministério angelical está evidente nos julgamentos da terra. Um anjo troclana o evangelho eterno do julgamento, advertindo os habitantes da terra não fazerem a marca da desta. Lembram dessa passagem, Atocalipse? Qual é a marca da desta? É, meia, 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 a marca, o número, a marca da desta. Os anjos são usados como ceifeiros no tempo do fim, tanto do dom quanto do mal, que é justamente a separação do joio e do trigo. Os anjos derramam as sete taças de julgamento, sobre os que se arretende. Um anjo poderoso e grande amarra Satanás no abismo insondável por mil anos. Os anjos estarão associados com Cristo no ajuntamento dos redimidos no final dos tempos. Houve muito mais atividades angelicais nos tempos do Novo Testamento e as escrituras parecem indicar que a igreja pode aguardar muito mais nesses últimos dias. Então, mais, né? Mais atividades. O anjo do Senhor. Então, sempre que cita o anjo do Senhor, a gente tem, assim, a tendência, eu tenho, né? De achar que é sempre Jesus. Às vezes sim, às vezes não. É o próprio pai. A encarnação, Deus vestindo-se assim mesmo com carne. Lembram disso? Quando se falou que o significado da encarnação que é o próprio Deus que se veste, né? Da forma humana. Foi manifestado em carne. Quando o Filho de Deus Eterno nasceu da Virgem Maria, não foi uma teofania. O que é teofania? Alguém sabe? Teofania. É Deus atarecendo na forma de ser humano, né? Isso é a teofania. É uma revelação. É Deus se revelando através de uma forma humana. Então, Jesus não é uma teofania. Jesus é realmente Deus revestido como homem. Vamos lá. Agora tem a explicação aqui de teofania. Esta palavra vem de duas palavras grisesas. Teo, significando Deus. Fanero, significando atarição. Então, é Deus aparecendo ao homem, né? Uma teofania é simplesmente uma atarição de Deus. E mais particularmente no Antigo Testamento. Uma teofania era a atarição do Filho de Deus. Antes da sua encarnação. Cada vez que fala do Filho de Deus antes da encarnação, me vem o Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne. Então, é tão claro, né? É tão claro isso. É tão... Que a gente não tem nem dificuldade de... de... crer, né? Ainda não. Aí ele se... Veio como homem. Ele era a palavra. Né? Uma teofania era uma manifestação e revelação pré-cruz do Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação. Era a antecitação da sua encarnação. É, e é a passagem que eu acabei de falar. João 1, de 1 a 3. Adrão recebeu a chanada do Senhor Jeová-Girê. Que é... O que significa Jeová-Girê? Trovê. O anjo do Senhor ministrou a Agariznael. Foi o anjo, foi adiante do servo Adrão, pra tretarar a noiva pra Isaac. Ah, esse é lindo de nós. Essa taçagem é maravilhosa. Eu já li várias vezes esse capítulo e não me canso de ler. Cada vez que você lê, você acha mais alguma coisa a respeito, né? Que eu me lembro quando... Um dia Deus falou pra mim que eu ia dar aula pros jovens, e ele falou... Veio no meu coração. Eu tava tretarando o que tava no livrinho lá pra dar aula, né? Que a gente tem o livro que a gente segue. E eu tava lá e Deus falou no meu coração. Conta uma história de amor. Falei, oi? Aonde que eu vou contar a história de amor, né? E imediatamente ele me levou nessa passagem de Adrão, né? Quando Adrão manda o servo buscar a noiva pra Isaac. Lá na minha parentela... E o servo vai. E o servo fala... E se ela não quiser vir? Isaac, vai? Ah, ah, ah. Ela virá, né? Então ele vai e faz todos os que eles... Eu gosto muito a orientação de Deus, né? Fala assim... Ah, tá bom. Então ele ora pra que Deus mostre. Então se ela der água pro canelo, é aquela. Se ela concordar com não sei o que, é ela. Se ela der o presente... Até ele ver que Deus realmente mostrou quem era. E a história de amor é que quando ela volta, ela tava no canelo, lá em cima. Gente, quando eu penso que ela tava no canelo... Canelo é uma coisa alta, né? Eu sou tão pequenininha, tudo que é alto me assusta um pouco assim. E ela tava lá em cima do canelo, que tava vindo, e o Isaac tava ali, no campo. E ela pergunta pro servo, né? Quem é aquele? Igualzinho quando eu vi o Tite. É, quando eu... Olha lá, ele dá risada. Ele tava sentadinho no muro da traia, lá de São Vicente, de Itararé. E eu tava taceando de carro com um amigo nosso, porque era amigo dele. E ele pegou, deu tchau assim. Eu falei, quem é aquele? Ele falou, é o argentino. Falei, hum, interessante esse argentino. Então, só que eu não pulei do carro. Agora, ela pulou do canelo. Ela se lançou do canelo. Quando o servo disse pra ela, aquele é o Isaac. É pra ele. Ela se lançou do canelo. Falei, eita, que Isaac devia ser o bonitão, né? E ela se lançou do canelo lá de cima. Imagina, uop, tchum. E aí, história de amor. Isaac abraçou a redeca, levou-a e a palavra falizada dentro, assim, amou-a. Ai, eu fico arretada. Eu não... Deus falando na história de amor, né? Não é assim, ah, tá, casou com aquele que Neutai escolheu e pronto. Não. Ele amou a redeca, né? Não é lindo? Então, foi igual, então, o argentino foi assim também. Isso, pra ver se ela se lança. É, pra ver se ela se lança, Ricardo. Vai lá. Peraí. Então. E ele nem era argentino. Se fosse argentino, ainda era melhor. Ok. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Mas é verdade. A palavra de Deus é tão linda que ele tem história, inclusive história de amor. Porque essa é uma história de amor. Dalaão viu o anjo do Senhor com a estada desendanhada. Gideão foi equipado pelo anjo do Senhor. De Gideão, então, eu acho muito lindo. Porque Gideão era de uma simplicidade, né? Mas, Senhor, o Senhor vai querer eu? Sou a pior, sou a minha família é a pior de todas. Eu sou nada, sou uma torcariazinha. E o anjo de não quero você, sim, é você que vai. E você vai conseguir. Na Noé e Suestoso, os tais de Sansão, tiveram a revelação do Cristo de Deus também. Quando eles dizem, né? Que ela ia ser mãe. Que ele seria Nazireu, né? Sansão. E depois, então, vêm os anjos no Apocalipse. Eu vou confessar pra vocês. Eu já li várias vezes o Apocalipse. Cada vez parece que eu entendo negros. Não, brincadeira. Não é que entende negros. Mas é um livro complexo. Porque, primeiro, que fala muito do que irá acontecer. Coisas que a gente não tem a menor ideia ainda, né? De como é e como... Agora, o que tem de anjo em Apocalipse? O anjo selador. Aliás, tem uma passagem aqui que eu passei datido. Mas, quando você falou de Jacó, que Jacó se deita, né? Na pedra. E aí ele tem uma visão da escada que levava aos céus com os anjos de Deus subindo e descendo, né? Então, voltando para o Apocalipse. O anjo selador, que vem com o selo do Deus vivo, atonta para o Senhor Jesus Cristo. Este anjo. O anjo sacerdote, com incensário de ouro, né? É impressionante como o homem é apegado a rituais, né? E na igreja católica tem aquela coisa de ficar com incenso. E eu, quando era menina, que eles começaram a queimar aquele incenso de menina. Eu ficava tão enjoada que eu tinha que sair, às vezes, da igreja, porque aquilo me dava um enjoo. Mas, então, tem o anjo sacerdote, com incensário. O anjo redentor, vestido de uma nuvem, seu rosto era como o sol, tendo um pequeno livro aberto em sua mão, cuja voz é a voz de um leão e que fala das minhas duas testemunhas. Certamente aponta, novamente, quem é este anjo redentor? Jesus, né? Não para algum ser ou servo angelical, mas sim Jesus. O anjo vingador, que ilumina a terra com a sua glória, aponta também para Cristo. O anjo amarrador, que é aquele que amarra Satanás e expulsa para o abismo. Também aponta para Jesus, né? Foi ele que venceu Satanás. E a conclusão, somente a eternidade revelará o ministério que os anjos têm, estará com os crentes, os herdeiros da salvação. Claro que todo este reino de Deus, este reino espiritual, este reino sobrenatural, nós não conseguimos, com essa nossa mente humana e limitada, entender. Eu não sei vocês, mas eu não entendo tudo, né? Não dá. É o meu caderninho. Você também tem o seu, não tenta perguntar as coisas? Pois é, eu vou levar. Aumentou mais, agora tem umas coisas de anjos para a gente perguntar. Mas os anjos cuidam de nós. Pronto. Isso sim, e por ordem do Senhor. O crente deve agradecer a Deus pelo ministério invisível desses espíritos ministradores. Então nunca agradecer, ah, obrigada, anjo. Não. É a Deus que a gente agradece. Entretanto, deveria ser constantemente lembrado que o homem está troidido de adorar os anjos. Mas assim, troidido é troidido. Proidido. Qual é o primeiro mandamento? E só a Deus. Então, não tem que adorar anjo. Toda adoração deve ser para a divindade eterna, pai, filho e espírito santo. Criador e governador de todos os seres criados. Vamos, para terminar, ler Apocalipse 22.9? Quem achar? Pode, pode. Tá. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Ok? O próprio, um anjo falando para João, né? Que ele não o adorasse. Tá bom? Então, eu tenho para distribuir para vocês, um tradalinho para vocês fazerem, e vocês podem entregar na próxima aula. Como hoje está frio, eu ia até deixar vocês fazerem aqui. Mas, acho que todo mundo está querendo ir para casa, né? Então, eu vou entregar, esquentar o tezinho, aí vocês fazem bem quentinho, quem quiser fazer aqui, se quiser fazer, tudo bem, que a gente ainda tem 15 minutos. Mas, eu preferiria que vocês fizessem com tranquilidade e calma, e na próxima aula, vocês entregam para a Angélica. Tá bom? Então, faz uma oração para a gente, para a Indora, encerrar a aula. Amado Senhor Deus, obrigado por ter aqui o Senhor ter nos abençoado, ter aberto as nossas mentes, um conhecimento mais profundo, Pai. Abençoa-nos à nossa volta, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, Pai, que nós tenhamos uma noite cheia da Sua presença, Pai. Obrigado, Pai, derrama também da Tua graça a nossa professora, a Ceres. Obrigado por tudo que ela nos mostrou, nos acrescentou. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, Pai. Obrigado por ter aqui o Senhor ter nos abençoado, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Então, deixa eu distribuir para vocês, tá bom? Tá bom?